Olha só pessoal, 2009, diesel 2.8, 4.4, SS10 aqui na Feira da Orca aqui em Taguatinga, em Brasília, tá bom? Bem conservada e o valor você não vai acreditar, 70 mil reais, olha só como que tá ela aqui por dentro. Rapaz, eu vou te falar, essa daqui tá linda demais, linda demais essa daqui, chique demais. Olha só aí, eu vou fazer uma volta nela completa, olha só como que tá as rodas dela aqui, ó. Tá chique demais esse carro aqui, senhor. Olha aí, ó, bem conservado o carro. O ano dela é 2009, tá bom? Olha só aqui, eu tô dando uma volta nela completa aqui, eu já filmei a parte de lá, agora eu tô filmando a parte de cá. Olha só aí, ó, não tem sinal de relado de nada. Tá vendo aí, ó? Chique demais, senhor. Eu só esqueci de perguntar a ele aqui quantos quilômetros rodado ela tá, mas eu vou perguntar pra ele agora aqui, hein? E a gente vai mostrar pra você aqui, tá bom? Fica aqui na Feira da Orca, aqui em Taguatinga. Pra você, pra você saber mais sobre essa caminhonete, você vai acessar esse número aqui, ó. 995-930242. Lembrando que é 61, viu? Aqui em Brasília. Coloca aí DDD61. Ela tá com quantos quilômetros rodado? 204 mil. Ela tá com 204 mil quilômetros rodado, mas a bicha tá realmente muito bonita, viu? Tá muito conservada ela ainda. Então, se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, tá bom? Deixa o seu joinha do bem, curta, comenta e compartilha. Liga nesse número aí se você se interessou e fala que veio pelo canal do Francisco, tá bom? Muito obrigado.